Eu tenho o hábito sempre, como todo gaúcho, de tomar chimarrão. E chá, especificamente, eu não bebia por muitos anos. A gente toma muita tisana e acredita que é chá, né? Como todo mundo que acaba conhecendo o chá. Então, a gente toma chá de camomila, boldo e tal, faz as misturas, os blends na própria erva mate. Então, eu conhecia chá nesse formato. Venho da área de alimentos também, sou engenheira de alimentos, mas mesmo assim, nunca tinha aprofundado também. Nunca estudei fitoterapia, não era a minha área de trabalho, né? E conseguia os chás especiais da Camela Sement Central na sua vida? É, que momento. Pois é. Eu, há muito tempo, trilho, trabalho em desenvolvimento de produtos de alimentos. E sempre trabalhei com inovação em diversas áreas, mas nunca tinha trabalhado com chá também. Uns anos pra cá, começaram a surgir algumas demandas sobre chás. Mas eram umas demandas, assim, chá de saquinho, o cara que queria um chá de saquinho adicionado com taurina. Umas coisas bem doidas, assim. É, e eu começava a me perguntar, tá, mas por que um chá de saquinho adicionado com taurina? O que que tem aquilo ali, né? E comecei a estudar um pouco da legislação de chás, aprender um pouco. E comecei a entrar nesse mundo, mas pelo viés do trabalho. E me despertou algo que eu não imaginava. Eu comecei a estudar bastante, estudar e tal. E procurei cursos daí, porque eu não conhecia, até então nunca tinha visto cursos. Encontrei a jornada do Te Conecer. E fiz aquela jornada de uma semana gratuita. Ah, eu fiz uma semana gratuita, que legal. Fiz a semana gratuita. Terminei a semana e aí já tive certeza. Vamos escrever pro curso. Preciso estudar. Eu não sabia nem o que que eu ia fazer. Eu queria aprender e estudar mesmo. Esse era o meu objetivo.